Murilo Uffi posa com filho e fãs se emocionam, Marília está orgulhosa. O sertanejo levou Léo, fruto do relacionamento com a eterna rainha da sofrência, para conhecer o Papai Noel. Murilo Uffi compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira, 8, uma foto levando o filho, Léo, de 2 anos, para conhecer o Papai Noel. O pequeno é fruto do relacionamento do sertanejo com Marília Mendonça. Levando Léo Zera para conhecer o bom velhinho, escreveu o Uffi na legenda da publicação. Os fãs do artista não pouparam nos elogios a pai e filho. Marília está orgulhosa lá de cima, disse uma seguidora. Léo tem o melhor papai, comentou outra. Que Deus abençoe esse bebê lindo. Já é iluminado desde a barriga da mamãe, escreveu uma terceira. Cada dia mais parecido com a Marília, elogiou outro. Murilo Uffi diz que é estranho saber que não ver a Marília Mendonça de novo, saudade aperta muito. Na mensagem, ele também lamenta a perda de produtor e assessor da cantora, com quem tinha amizade. Os três, além de piloto e copiloto, morreram na queda de um avião há um mês. O cantor Murilo Uffi, ex-namorado de Marília Mendonça, desabafou nesta quarta-feira, 8, sobre a morte da cantora e dos amigos que estavam no avião que caiu em Minas Gerais. Na mensagem, ele diz que é estranho saber que não os verá mais. O acidente aconteceu há pouco mais de um mês. Eu estou bem. É só um desabafo. Tem hora que a saudade aperta muito. Marília, Henrique e Boy, vocês fazem falta demais. É muito estranho saber que não vamos nos ver de novo. Não aqui, não agora, escreveu. Em resposta à publicação, a cantora Maraisa desejou força ao amigo. Ainda na rede social, Murilo disse que está se esforçando para ser forte e ser o melhor para quem ficou. Mas às vezes é foda.